Música Nesta quinta-feira, 5 de julho, a Secretaria de Assistência Social recebeu a doação de 200 cobertores realizada pelo Consórcio de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental da região sul de Mato Grosso. A partir de agora, as assistentes sociais farão uma seleção das famílias que receberão os itens. Gostaria de salientar aqui que a nossa primeira-dama Luciana, juntamente com o nosso prefeito Ábido, estão em Cuiabá também para uma ação da assistência social, estão recebendo veículos para o Conselho Tutelar. A ação de hoje, o recebimento de cobertores, vem a atender o que a Luciana tem buscado nesta gestão, que é ficar bem próximo das famílias que estão em vulnerabilidade, tentando descobrir realmente quais são as suas necessidades e aplicá-las juntamente com a população. Primeiro, gostaria de agradecer o prefeito Ábido, a primeira-dama Luciana, a toda a equipe aqui da ação social. Estamos aqui hoje entregando para o município de Jaciara. Estou muito feliz aqui de ter recebido aqui pelo pessoal da assistência social, muito bem organizado aqui, a entrega simbólica, que é assim que nós estamos fazendo. Estão sendo feitas entregas simbólicas mesmo, para que a ação social dos municípios, elas possam entregar, fazer o cadastramento daquelas pessoas que realmente precisam. Estamos aqui representando o prefeito Ábido, juntamente com a Michele, representando a primeira-dama. Um evento importante, receber esses cobertores simboliza dignidade e qualidade de vida para as pessoas, principalmente as famílias mais necessitadas da nossa cidade. E chega num momento importante e de precisão. É válido ressaltar que todas essas benfeitorias que vêm do consórcio Sidesaçu, não é nada mais, nada menos do que um retorno de um investimento que a prefeitura passa para o consórcio. E a prefeitura encontra-se rigorosamente em dias com as suas obrigações. Ou seja, aquele valor estipulado mensal, a prefeitura rigorosamente, a participação também do prefeito Ábido em algumas decisões, em sugestões, conforme disse aqui o Rosandro. E parabenizo eles pelas ações. Governo Municipal de Jaceara. Construindo uma nova história.